O Luciano, o Elon Musk é simpático, assim? Simpático, tranquilo, tranquilo. Ele pareceu uma pessoa bem simples. Eu cheguei um pouco atrasado. E ele tinha chegado antes. Ele não andou com o helicóptero, que não é dele. Então ele foi de carro. E aí depois ele teve uma conversa com os ministros, com o presidente. E depois ele veio pro almoço, aonde ele zapeou ali, conversou, almoçou normal. Aliás, eu gostaria de falar que as pessoas, né? Todas as pessoas são normais. Não é porque você nasceu rico, não é porque você ficou rico, não é porque você tem um bom emprego ou uma posição de destaque na empresa. Não é porque você é um artista famoso que você tem que ficar diferente. Quanto mais você sobe os degraus da vida, você tem que ser mais humilde, mais simples e mais generoso.